Ela vai sair pelo buraco É esse vidro aqui O que é que eu vou aluzir? Não Será? O que eu vou fazer aqui? Ela não vai sair por dentro, não? Não vai nada, ela vai sair por dentro Ela vai sair por dentro Aí Um pouquinho Não vai sair por dentro 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 Não vai sair por dentro